Bom pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente eu quero pedir a vocês que já deixem o gostei no começo do vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. A Fazenda 10 contou com uma suposta agressão de Nádia Pessoa contra Kaique Aguiar, que a provocou e acabou levando um chute. Isso foi o suficiente para a internet pedir a expulsão da peua. Mas enquanto isso não aconteceu, na madrugada desta segunda-feira, 6, ela teve outra briga feia com a namorada do peão. A loira e a mendigata Fernanda Lacerda chegaram a se agredir com os cabelos, após a morena acusar a loira de ter flertado com o sertanejo na última festa. A briga contou com empurrões de leve, ameaças, xingamentos e muito bate-cabelo. Não fala comigo, não seu escroto, mentiroso nojento. Sai daqui, você e essa nojenta, essa vagabunda, me respeitem, disparou Nádia. Você nunca reconheceu uma amizade, tete se fuder. Nunca soube quem está do teu lado, retrucou Fernanda, que partiu para cima e a empresária disparou. Parece o cabelo do meu pudro. Vocês nunca foram meus amigos, é ridículo isso. Foi aí que ela jogou o seu cabelo para cima da rival que rebateu com o seu e juntas fizeram um verdadeiro bate-cabelo.